Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e primeiramente eu quero desejar um próspero e feliz 2024. Eu vou dar uma mexidinha aqui em casa e aí eu quero compartilhar com vocês. Eu vou começar por essa parede que eu tô mostrando aqui pra vocês, mas antes da gente começar eu quero te pedir pra você deixar aquele comentário, joinha, compartilhar, porque assim você me ajuda bastante. Gente, eu encontrei essas duas prateleirinhas que eu sei que tem um nome específico em português, só que agora eu não estou lembrando e eu simplesmente amei o preço e o formato. São peças bem pequenas, mas eu amei e dei uma super sorte de encontrar o pazinho. É tão bom quando isso acontece, né? E aí eu decidi colocar uma de cada lado aqui entre esses quadros. Eu acho que vai ficar bem legal pro efeito que eu quero trazer pra esse ambiente. Nas prateleirinhas tinha um ganchinho e aí eu tava com dificuldade em saber como que eu ia pendurar isso, sabe? Aí meu marido me explicou como que eu ia fazer pra poder pendurar sozinha, né? Sem que alguém tivesse que segurar pra eu poder parafusar. E quando eu comprei essa minha parafusadeira, meu irmão ainda estava aqui e ele me mostrou uma peça que facilitou bastante. Eu encontrei essa peça que logo mais eu vou mostrar pra vocês na loja Action, mas pra poder eu instalar essas prateleirinhas aqui, gente do céu, foi uma mão na roda ter esse acessório pra poder colocar na parafusadeira, sabe? Nossa, adiantou demais. E essa parede não é de concreto, então eu não precisei furar antes pra poder, né, pendurar as prateleiras. Ó, então foi essa peça aqui que eu usei, como eu falei, encontrei na loja Action e essa peça é bem versátil, porque assim a gente consegue usar em locais difíceis, né? Foi uma mão na roda, viu? Agora chegou a hora de testar o que é que eu vou colocar aqui em cima dessas prateleirinhas. Era essa a minha intenção, gente, colocar alguns vasinhos ali, ó, pra poder incrementar. Então, temos agora essa opção. Olha só que lindo que ficou. Ai, eu simplesmente amei. Esses vasinhos por si só, eles são um charme, né? Mas eu também poderia colocar uma florzinha ou um verdinho, eu gostei demais. Mas agora eu vou testar um outro par de vasinhos que eu tenho aqui em casa e esses, eles têm a tampa, que também é uma opção interessante. Olha só, dois vasinhos iguais, pra quem gosta de simetria, né? É uma maravilha. Agora eu decidi colocar algumas coisas aqui pra decorar, pra ver como vai ficar num todo, sabe? Gente, me perguntam bastante a respeito dos livros que eu uso aqui na decoração. Não são livros necessariamente de decoração que eu uso, mas quando eu vou nessas lojas de segunda mão, eu procuro olhar se tem livros neutros e de capa dura. Geralmente esses livros, eles vêm com a capa de papel, né? Então, é só a gente olhar além da capa de papel que tem uma capa lá neutra e bonitinha pra você usar na sua decoração. É assim que eu faço, tá? Porque os livros de decoração são bem carinhos, sabe? E esses livros também são interessantes, porque eu tenho livro que fala de natureza, de navio, de história, então também são livros interessantes, viu? Mas eles são, assim, bem baratos, então por isso que eu uso esses livros. Outra coisa que eu estou amando no momento são esses pratos, Rose Medalha, gente do céu, eu estou assim fissurada por esses pratos. Olha só, cada um mais lindo que o outro, né? Aí eu fiz uma mistura e olha só, outra opção seria também colocar alguns pratinhos na prateleira, que eu acho que também poderia ficar um charme, né? Olha só, voltei os outros vazinhos, mas eu ainda vou mudar um pouco essa decoração mais pra frente, porque é esse o barato, né? Agora a gente vai mexer nesses quadros. Lembra que eu mostrei pra vocês que eu coloquei essa impressão? Eu amei a moldura desse quadro, tá? Então, eu tenho dois, fica um de cada lado e agora a gente vai dar uma cara nova. Eu comprei esse papel de parede que eu simplesmente amei, é um verde escuro, bem elegante, com essa estampa, gente, eu simplesmente amei. Aí eu tô cortando um pedaço do papel de parede, porque eu quero colocar no fundo, né? Da moldura pra poder fazer um quadro novo. Lá no Instagram eu mostrei um tecido que eu comprei pra poder restofar as cadeiras e era um verde maravilhoso, viu? E aí eu acho que esse papel de parede vai ficar bem legal com as cadeiras restofadas. Aqui eu estou usando fita dupla face pra poder, né? Eu pregar esse papel de parede na parte de madeira que tá ali, tá vendo? Pra gente poder fazer o quadro. Então, eu vou pregar vários pedaços da fita dupla face, porque assim vai ficar bem esticadinho, sabe? O papel de parede ele não pode ficar sambando, não. Então, por isso que eu vou colocar vários pedaços de fita dupla face. Eu encontrei esse papel de parede numa loja de material de construção na Holanda, chamada Carvet, e quando eu vi esse papel de parede, eu queria usar aqui em casa, mas eu não sabia como. Daí eu decidi colocar nessas molduras que eu já tinha aqui em casa, porque elas têm um tamanho bem interessante. Mas você também pode usar um tecido que você goste, ou até mesmo um lenço. Eu já vi várias pessoas mandando em moldurar uns lenços, sabe? E aí você fica com uma peça bem diferente e única aí na sua casa. Ó, é um projetinho bem facinho mesmo. Então, eu coloquei a fita dupla face no papel de parede, agora eu vou virar o papel de parede e vou meio que encapar a parte de madeira, né? O fundo da moldura. E aí, gente, a dica aqui, como eu falei pra vocês, é esticar bastante o papel de parede pra não ficar enrugado, viu? Porque senão, na hora que você colocar a moldura, pode ficar enrugado e aí não é legal. Deixei uma bordinha assim, ó, porque eu acho que dessa forma facilitou bastante o trabalho, viu? Não precisei cortar nas laterais, só deixei um pouquinho, né, nas bordas pra poder fazer um acabamento bem legal. Aí é só você fechar com cuidado todos os grampinhos e o seu quadro está prontinho. E agora é só voltar o quadro novo pra parede. Eu simplesmente amei o resultado, parece aqueles painéis chineses que estão super em alta, só que um pouco menor. Próximo projeto. Gente, eu tenho esses espelhos há séculos e eu comprei eles assim, ó, todos batidinhos, tá vendo? Mas eu sabia que não seria difícil eu deixá-los novinhos, por isso que eu trouxe eles pra casa também, porque eu queria um espelho desse tipo e olha só o preço que eu paguei. Mas já tem muito tempo. Eu tenho essa tinta aqui, preta, da Fusion, então é essa tinta que eu vou usar. Mas antes de começar a pintar os espelhos, a gente tem que preparar, né? Porque se eu fosse pintar sem lixar, não ia ficar legal. Então, primeiro, eu peguei uma lixa bem fininha e vou dar uma lixada nos espelhos, mas coisa assim, bem rapidinha mesmo, viu? Esses espelhos tinham umas batidinhas, sabe? A tinta tava meio que descascando, então, lixar é bem importante pra poder deixar lisinho, porque se eu pintasse sem lixar, ia ficar uns altos relevos, sabe? Que não ia ficar legal, mas aqui foi bem rapidinho mesmo. Depois de lixar, eu peguei um pano úmido e passei nos espelhos pra poder tirar todo o pó. Espelhos prontinhos, preparados. Agora, eu peguei esses triangulozinhos aqui, que são bem legais de usar, porque servem de apoio, né? Então, facilita bastante pra gente pintar. Peguei três, coloquei debaixo dos espelhos, assim a tinta não prega no papelão, sabe? E aí, chegou a hora que pra mim é uma terapia, viu? Que é pintar. Gente, como é bom pintar, viu? Nossa, eu amo! Me conta aqui se você também acha que pintar é uma terapia. Esses espelhos estavam precisando realmente de uma demão de tinta fresca pra ficarem novinhos. E desde que eu comprei, eu queria fazer isso e nunca fiz. Usei eles aqui em casa daquele jeito que eu mostrei pra vocês no começo, acredita? Mas é desse jeito, gente. Ó, então eu vou pintar os dois espelhos aqui, todinhos. E, gente, eu tenho duas opções, né? Eu posso deixar eles no preto, mas eu tenho essas duas ceras aqui. Eu gosto mais desse tubo menor, que eu acho que é um dourado mais envelhecido. Só que o tubo é muito pequenininho. E aí, eu tenho esse outro tubo maior, que é esse que eu vou testar primeiro nos espelhos. Daí, vamos ver como que vai ficar, né? Porque, assim, eu quero usar esses espelhos acima do quadro que a gente acabou de fazer, sabe? E aí, eu não sei se esse dourado que eu tô passando aqui no espelho vai ornar com o dourado da moldura do quadro. É, eu gosto que orne mais ou menos, sabe? Mas, vamos ver, né? O negócio aqui é a gente testar pra ver como vai ficar. E se eu não gostar, depois, né, eu passo a tinta preta novamente. Eu peguei um pincelzinho de esponja, porque eu acho que facilita bastante o manuseio. Se, por acaso, você quiser usar cera com esse tipo de pincel e você não tiver em casa, é só cortar um pedacinho da esponja da cozinha que faz o mesmo efeito. Em locais pequenos, eu gosto de aplicar a cera com o dedo, porque eu acho que também, dessa forma, eu tenho mais controle, sabe? E quando, né, é só um pedacinho pequenininho assim, você pega pouca cera e facilita. E eu acho que é bem prático usar com o dedo. Pra mim, esse é um processo tão terapêutico que eu tenho que tomar cuidado pra não pintar o espelho todinho aí. Agora, de dourado, porque se deixar, eu saio passando essa cera em tudo quanto é lugar. Porque, pra mim, isso é uma terapia. Eu acho que também ficaria legal, né, se eu pintasse ele todo de dourado. Uma ótima ideia que eu acabei de ter aqui, hein? Por que não? Poderia testar um outro dia, né? Me conta aqui, nos comentários, o que você acha? Só assim, com o fiozinho dourado, ou ele todo dourado, ou no preto? Eu vi também branco, com o detalhe dourado. Me conta aqui a sua opinião, qual que você mais prefere. Prontinho, gente, eu acho que ele ficou exatamente igual antes de pintar. Igual ele era antes, sabe? E agora, eu vou pendurar acima do quadro que a gente acabou de dar uma cara nova pra ele. Vocês lembram que aqui, ao invés desses quadros, eu tinha dois cachiçais? Pois é, eu tirei porque eles estavam muito instáveis. Daí, eu coloquei esses quadros que eu encontrei numa loja de segunda mão, e eu amei. Mas, dessa vez, agora, eu encontrei esses mini quadrinhos, que presta atenção à fofura que eles são. Gente, são bem pequenininhos mesmo, e lá tinha três, só que a moldura do terceiro estava um pouquinho batidinha, e aí, eu decidi trazer só esses dois. Presta atenção, paguei R$2,95 por cada fofura dessa. E eu amei a imagem, olha só esse moinho que lindo. Daí, eu decidi colocar um quadrinho... Ai, meu Deus, eu acho que ficou tão fofo. De cada lado, acima dos quadros que estávamos aqui. Olha só, eu acho que deu aquela incrementada, e eu acho que ficou bem legal. É isso, gente, sobre camadas na decoração. No verão, numa feira de segunda mão, eu encontrei esse quadrinho aqui, e o moço me cobrou um euro por ele, e eu sabia que ele ia combinar com esses outros dois quadros que eu tinha aqui em casa. Lembra que nós decoramos essa paredinha aqui, colocamos os pratos e esses dois quadros? E aí, eu achei que a proporção não estava legal, então, eu decidi acrescentar esse quadrinho com os barquinhos aqui em cima, e eu acho que deu um arremate na composição e deixou de forma mais harmônica. Eu abaixei os dois quadros que já estavam aqui para poder colocar esse quadro por cima, sabe? Para poder deixar bem bonitinho visualmente. E eu simplesmente amei o resultado, viu? O que vocês acharam das minhas mudanças por aqui, das minhas incrementadas? Eu espero, de coração, que sirva de inspiração, viu, gente? Espero que vocês possam pegar alguma diquinha aqui para poder aplicar na casa de vocês. Ah, não deixa de me contar aqui nos comentários qual foi o cantinho ou o que você mais gostou. Acabei trocando a decoração desse móvel. Outra coisa que eu fiz também foi pintar o dourado dos espelhos. Deixei só no preto, passei a tinta novamente, e eu acho que dessa forma ficou melhor. Eu gostei mais, viu, dessa forma, porque os dourados estavam diferentes, né? O dourado da moldura com o dourado que eu passei no espelho. Então, dessa forma, eu acho que ficou melhor. A decoração da mesa está assim agora. E é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui, por me acompanhar. Se gostou, deixa aquele joinha do incentivo. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí Obrigado.